Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, vai deixando teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não conscrito, que hoje eu tô trazendo mais uma dica de jogos gratuitos da Epic Game, eu acho que é o hashtag 09, então confere aí porque eu não lembro. Enfim, lembrando que é super simples de tu resgatar dois jogos de graça toda semana, mano, toda semana a Epic dá de graça. É só você ter a continha lá, o launcher instalado e GG, mano. Então, hoje eu vou estar mostrando, então não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal e me segue no Instagram, tá na descrição aí, eu ia falar parecendo magicamente, mas esse vídeo não tem edição nenhuma, então é a Rafa Nunes com SZ. Confere na descrição e segue a gente lá que tem muita coisa legal, beleza? Dito isso, galerinha, eu vou mudar aqui pro site da Epic, ou melhor, pro launcher da Epic que tá na descrição. Também tem na descrição aqui, vai estar o joguinho que tá, jogos free, né, pra vocês verem. Além desses, tem free to play multiplayer, então cortou! Enfim, já estamos aqui, mano, no meu Epic Gamer Launcher, aqui ó, pra vocês verem a lojinha. Só bora, bora a Bill! Mas enfim, gente, não esquece de me seguir no Instagram, tá, mano? É muito importante, ajuda demais. Tem promoções de Halloween, lembrando que eu não tô recebendo nada pra falar, tá, mano? Ah, Rafa, como é que fica o negócio? Mano, inclusive sumiu aqui, peraí, gente, peraí, calma. Pera que o negócio sumiu. Aí, ó, aí, do nada sumiu. Enfim, a gente vem aqui, ó, na store, né, lá pra baixo vai ter, ó, jogos grátis. Mano, jogos grátis, a gente pode ver que tem Evoland Legendary Edition, que é esse aqui, ó, simplesmente, eu já resgatei, obviamente, né? Mas, mano, simplesmente é tipo um RPG que você, olha, ó, de R$36,99, tá gratuito, mano, até dia 27 do 10 ao meio-dia. Passando essa data, troca o jogo, então, mano, corre pra resgatar, porque já vai tá, fica uma semana praticamente. Ah, mano, esse é um jogo meio que vai evoluindo, entendeu? Ó, os gráficos vão evoluindo conforme você passa, ó. Evoland Legendary traz duas incríveis e únicas opções de RPG, com estilo gráfico e jogabilidade que se transformam conforme você progride no jogo, ou seja, muito top isso. Enfim, é um RPGzinho top e, mano, na moral, olha que legal a evolução, ó, de pixelado pra 3D, realmente é incrível, mano. Então, vocês querem ver mais, é só vocês virem aqui, aqui tá os requisitos do computador de vocês, mas como é que eu resgato, Rafa? Eu resgatei simplesmente clicando aqui, ó, vai ter a opção comprar, mas lembrando que o jogo vai tá gratuito, então, como eles precisam dizer que foi uma compra, né, já que é uma coisa gratuita, vocês vão clicar em comprar, vai aparecer zero reais, obviamente, mas só vai receber um e-mail dizendo que você comprou o jogo e já tá na biblioteca, beleza? O próximo jogo, que, mano, eu não acredito que eles deram esse aqui, é Fallout 3. Mano, e não é só o Fallout 3, mano, é o Game of Year, Game of the Year Edition, é a edição do jogo do ano, mano. Simplesmente de 40 conto, também gratuito. Ou seja, só aqui a gente ganhou 80 reais em jogos. Assim, tá ligado? Bethesda, mano, esse é um dos jogos, ó. Prepare-se para o futuro, experimente um dos jogos mais aclamados de 2008, mano. Esse jogo ainda é um dos mais falados. Fallout 3. Os gráficos, mano, não envelheceram tão, tanto. Enfim, mesma coisa. Comprar, vai tá zero reais. Você compra, vai receber um recibinho e já vai tá na biblioteca. Falando em biblioteca, eu sempre falo, mano, eu sempre gosto de mostrar o quantidade de jogo que eu consegui só pegando grátis. Se carregar aqui, eu mostro pra vocês, mano. Mas já dá pra ver aqui, ó. Game of Thrones, Amnesia Rebirth, Ark, Black Witch, Blair Witch, né, bruxa de Blair, Bioshock Infinity, Bioshock Remaster, Bioshock 2, Remaster, Mano, tem muito, Borderlands, Darkwood, mano, simplesmente incrível, ó. Cook, Severed, Delicious, Crystales, Dead Be Delight, Doom, 64 Destiny, o Fallout que eu peguei agora. Fall Guys é gratuito, mas eu peguei também. Fortnite a gente sabe que é gratuito, mas tem muito de jogo. Hell is Alter Demons também é legal, Gold Busters, Good Fall, Insound Mike é incrível, mano. Tem muita coisa. Jurassic World Revolution, Just The Already, muito legal, inclusive, bem divertido esse jogo. Simulador de cortador de grama, Moving Out, Metro 2033, Loop Hero, mano. Tem muito jogo mesmo. Overcooked 2, tudo de graça. Eu acho que eu ganhei aqui, ó. Sem mentira nenhuma. Acho que uns 2 mil reais em jogos. Mais até. Porque, mano, tem jogo aqui que, se eu for pegar o Reads of Tomb Raider, ele é caro, bagaraio, mano. Deve estar uns 100 reais. Enfim, tem muito jogo top. Olha isso. E tudo são jogos que eles vendem. Ó, X-Con, mano, é muita coisa. Eu tenho, não sei se mostra a quantidade de jogo, mas é muito jogo, mano. É muito jogo. Enfim, então, gente, deixa eu mudar a tela aqui, rapidamente. Então, é isso. Não tem mistério. Resgata. Toda semana, eu vou tentar trazer aqui, como eu já estou trazendo, essa série da Epic Games, mostrando jogos gratuitos da semana, pra vocês resgatarem. Lembrando, tem o link na descrição, mas só baixando, você já baixando o Epic Lausher, né, que é o aplicativo que vai ficar no PC de vocês, criando a conta, vocês conseguem resgatar gratuitamente dois jogos por semana. Lembrando que eles vão, pelo menos o de hoje, é sempre na quinta-feira até meio-dia, daí renova mais dois jogos. E lembrando, final de ano, o jogo top, mano, o jogo é top bagaráio. Final de ano, Natal, Black Friday, vocês vão ver, vocês vão ver. Sempre é um presentaço de Natal. Então, mano, se eu fosse vocês, eu não perdi essa série aqui. Não esquece, ativa a notificação pra não perder, né, mano, receber os vídeos do Rafa aqui. E me segue no Instagram também, qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou estar respondendo. Então, gente, muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece, deixa o like, valeu, falou e fui!